Música São Paulo, paraquedismo, está aí a Manuela. E aí Manuela, tudo bem? Tudo bem. Como está? Preparada? Preparada. Diretamente do Piauí para a Boituva, toda amarradona. Entendeu o treinamento direitinho? Bora voar então? Eu sou o Brisa, vou levar a Manuela a solta de paraquedas na São Paulo paraquedismo. Bora voar Manuela. Tchau. 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 Vem quieta A gente acabou de chegar na metade do caminho A gente acabou de chegar na metade do caminho Então vamos continuar com um bom salto para a gente Obrigada Vem, Mano 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Parabéns pelo salto, a gente teve um elevado, valeu! Conta aí menina, como foi a aventura? Valeu a pena? Valeu demais! Diretamente do Piauí para a Oituva, toca aqui! Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela, nota 10, valeu! Show!